Tá vindo, Gioca? A gente já tava gravando, Zabó Ó, Gioca Ó, aqui é o viado dentro do jogo Joga na banhada e nessa Ó Tá vindo, Luca? Ó, Luca, tá vindo? Ó, Luca, tá vindo? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tá vindo, tá vindo, tá vindo Joga pra dentro da Ah, ahm wrists Vai pro j apologized O dedem é marcha assim agora O dedem é marchas que vamosнять !